O que é que o tempo está sempre a andar para frente e nunca para trás? É uma pergunta que, em princípio, não tem muito a ver com cosmologia. Eu sou cosmóloga, portanto, nós em cosmologia queremos saber como é que o universo começou, de onde é que vêm as estrelas, de onde é que vêm as galáxias. Peço desculpa, eu estou aqui só ainda a climatizar com o comando. De onde é que vêm as estrelas, de onde é que vêm as galáxias, como é que começaram a vida no planeta, como é que nós chegámos aqui, como é que começou o universo. E, no fundo, pode ser uma coisa que não tenha muito a ver com o que é que é o tempo e porque é que o tempo tem uma direção. E, então, eu vou tentar explicar e vou começar por dizer... Vou dar um bocadinho... Tenho um toque mais sensível. Vou começar por dizer que isto tem a ver com a irreversibilidade. O que é que nós vemos no mundo à nossa volta, a maior parte dos processos que nós vemos são irreversíveis. E, então, isso vai estar muito ligado com o porquê que o tempo tem uma direção e nós vemos que o tempo avança e avança sempre e nós envelhecemos e nunca ficamos mais novos. Portanto, a segunda pergunta... Por que é que a ciência fundamental, ou seja, quando nós tentamos compreender o mundo à nossa volta a partir dos bocadinhos mais pequenos que existem, por que é que a ciência fundamental deve lidar com a irreversibilidade, que é uma coisa que os físicos não gostam muito e os astrónomos... Nós que fazemos, talvez os astrónomos no menos, mas nós que estudamos o mundo a partir das escalas mais pequenas não gostamos muito. E a última pergunta é exatamente o que eu estava a dizer. Por que é que a irreversibilidade é importante para quem quer descobrir como é que o universo começou e como é que nós estamos aqui? O que é que tem o tempo? O tempo ser irreversível, quer dizer, avança numa só direção e nunca na outra, na direção aposta, o que é que isto tem tudo a ver? Portanto, eu vou começar por lhe dizer que uma coisa também, outra coisa óbvia, que eu lembro-me hoje de manhã do meu pequeno almoço, agora já jantei, lembro-me do jantar, mas não me lembro do pequeno almoço da manhã. Porquê? Por que é que eu só me lembro do passado e não me lembro do futuro? Por que é que, esta é uma pergunta que nós todos exatamente sabemos, dizemos, olha, é porque as coisas são assim, mas quando nós somos cientistas, damos-nos ao luxo de querer perceber. Por que é que o tempo tem esta assimetria? Eu sei o passado, ou lembro-me, não é? Mas ainda não me lembro do meu pequeno almoço da manhã. Por que não? Qual é o mecanismo que explica porquê é que eu me lembro do passado e não do futuro? Nós estamos sempre a envelhecer e nunca ficamos mais novos. E principalmente, a gente sabe aquele exemplo dos ovos, não é? Se eu partir dois ovos para fazer uma omelete, eu nunca vou conseguir pôr os ovos juntos outra vez, com a casca, o ovo lá dentro, com a clara e a gema, nunca vou conseguir fazer isso, por mais que tente pôr aquilo tudo com a casca aos bocadinhos colado. Portanto, há aí um problema e nós queremos perceber porquê é que há uma direção muito clara na natureza, que há algumas coisas que acontecem só numa direção e não na outra, e nós não queremos perceber porquê. Então, vamos tentar... Vamos ver. Nós, em física, comparando com as outras ciências, e isto se calhar eu devia dar uma pequena explicação que é todas as ciências que nós conhecemos, ou quase todas, à exceção da física, aceitam que existe uma direção no tempo. Praticamente, todas as ciências fazem as leis, sobre as quais explicam os fenómenos que vão estudar, as leis aceitam que o tempo anda só numa direção. Os físicos, que gostam de estudar tudo muito esmiuçado, estudar, às vezes, talvez a física de partículas, ou a mecânica quântica, gostamos de perceber tudo ao promenor, partir todos os temas em pequadinhos, e ver a parte mais pequena do universo, como é que funciona, nós dizemos que não. Que o tempo anda para a frente e para trás. E que esta direção do tempo é uma ilusão. É quase como se fosse aparente. Nós não temos... Há algumas explicações, mas dizemos... Não, isso não tem muito a ver com coisas importantes. A direção do tempo é uma coisa aparente. E só se vê quando nós estamos a olhar, fazer um zoom out, estamos a olhar de fora, conseguimos explicar, conseguimos ver que há uma direção do tempo. Mas, se formos realmente aquilo que o mundo é feito, aos pormenores, aos bocadinhos mais pequenos da física, aí já não se vê direção nenhuma. E é isso que eu venho hoje, e sei que estão aqui muitos dos meus ilustres colegas físicos, que vão ficar muito revoltados, porque eu vou dizer que nós temos, de facto, algum bias, como é que se diz, um preconceito contra esta direção do tempo. Obrigada. E para já devia também dizer que eu peço desculpa pelo meu português, porque é a primeira palestra em português que eu estou a dar na minha vida. E então, portanto, eu vou tentar falar mais devagar, e se às vezes me faltar alguma palavra em português, e vocês me disserem que será uma maravilha. Portanto, vamos ver então as outras ciências. A química, por exemplo, fazem as reações que têm uma direção bem marcada, não é? Antes de misturar, sei lá, aquela coisa mais standard, misturar dois líquidos, e ao pós-o misturar, dá-se uma reação, e essa reação não anda para trás. É só num sentido. É claro que pode-se também ver reações que andam nos dois sentidos, mas acreditam, os químicos acreditam que há uma direção no tempo. A biologia, ainda mais, não é? Nós vamos, agora eu estou a falar da química, depois da biologia, estou em cada ciência que vou falar, estou a tratar de sistemas cada vez maiores, a química trata com moléculas e átomos, moléculas, proteínas ou coisas ainda maiores em bioquímica, e a biologia com sistemas ainda maiores, e sabem muito bem que existe uma direção no tempo, e ninguém passaria pela cabeça começarem a escrever equações que tivessem as duas direções. Portanto, os biólogos também sabem que os seres vivos nascem e morrem e envelhecem. A paleontologia, ainda mais, não é? Este é um exemplo de uma ciência que lida com a direção do tempo bem marcada, temos aqui os fósseis, eles não vão dizer que o passado é a mesma coisa que o futuro, porque os fósseis vêm marcadamente do passado. E mais tarde, a climatologia, por exemplo, que nós todos sabemos quão difícil é prever o estado do tempo, claro que não é o tempo que eu estou a falar agora, mas a climatologia lida com equações e leis para preverem o tempo que vai fazer, que não são simétricas no tempo. Há uma direção da evolução muito marcada. Nós, os físicos, gostamos muito de escrever as equações da evolução da natureza, porque nós, como físicos, queremos perceber o mundo, queremos perceber o que nos rodeia, nós gostamos de escrever as equações simétricas no tempo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se eu, na física, se eu partir um ovo e depois tenho a gema e a clara tudo misturada, a casca partida, a física não diz que o ovo não se pode voltar a pôr de novo. Uma equação em física diz sim, sim, o ovo pode voltar-se a juntar de novo, mas isso nunca acontece porque as condições iniciais não são as certas. Portanto, esta é a maneira de os físicos descreverem o que acontece, o que se passa no mundo à nossa volta. E muitas vezes parece-me a mim que nós estamos voltados quase de costas para a natureza, quando estamos a ignorar o que existe, como se faz, o que a natureza faz em termos de ter uma direção do tempo, uma seta do tempo bem marcada e nós insistimos que não, que as equações são simétricas no tempo, é quase como estarmos voltados de costas para a natureza. E na física, fundamental, e quando estamos a descrever o mundo, o universo, qualquer sistema que estejamos a falar, a direção do tempo não é um tema muito tratado. E, portanto, o que eu estava a explicar há bocado, e agora vou só aqui passar rapidamente, é para explicar que nós, um tempo, um passo em frente ou um passo para trás numa equação física que não interessa, nem se consegue ver bem o que é que são estas equações, peço desculpa, um passo em frente ou um passo atrás em física são as mesmas. Nós, depois, quando escrevemos as equações para descrever um sistema, imaginem uma bola a descer de um monte ou a rodar num plano, escolhemos à mão aquelas em que o tempo só anda para a frente, sem explicação porque é que as outras não. Portanto, em física, nós artificialmente escolhemos as soluções das equações em que o tempo anda numa direção e dizemos que não há explicação porque é que o tempo anda para trás. E, realmente, em quase todos os tópicos em física não há explicação porque é que há uma direção do tempo. E isto deve-se em pouco, não começou com o lugar de Einstein, mas ele diz, tem uma mensagem muito importante que o espaço e o tempo unem-se num só objeto, o espaço e o tempo são, no fundo, a manifestação do mesmo objeto em física, que nós chamamos espaço-tempo, não é um pouco óbvio, e a mensagem da relatividade geral do Einstein que muitos físicos ou muitas pessoas gostam de dizer que é muito complicado, não é? Basicamente, o que está aqui a dizer, o espaço diz à matéria como se mover e a matéria diz ao espaço como se curvar. O espaço manda a matéria mover-se e a matéria manda ao espaço curvar-se. Não há grande, é lindíssima, uma das teorias mais bonitas da relatividade geral, mas basicamente é isto que o diz. E agora, há aqui um problema em unir o espaço com o tempo. Ou seja, nós dizemos, se o tempo passa a ser uma coordenada espacial, como o espaço e o tempo, tal como o espaço, e eu sei que no espaço eu posso mover-me para a frente, para trás, para a esquerda e para a direita, e para cima e para baixo, então, porquê que, como é que eu me posso movimentar no tempo? E se, em relatividade geral, em muitas das nossas teorias, já em Newton, também o tempo era uma coordenada, se eu posso decidir como é que eu ando no espaço, então, no tempo não posso. Há aqui alguma subtileza que o tempo tem algo um pormenor qualquer, que nós não sabemos porquê, mas nós não podemos andar, navegar no tempo como podemos fazer no espaço. agora eu não consigo fazer só um slide cada vez. Portanto, é quase como se o tempo não pode ser domado. Nós não podemos ser os senhores e as senhoras no tempo e decidir para onde é que nos vamos movimentar. E, portanto, há aqui alguma coisa que nós não percebemos muito bem. E então, porquê que o tempo está sempre a andar para frente e nunca para trás? A resposta, nós não sabemos, eu vou tentar ajudar, e eu vou vos tentar aqui, eu vou dizer algumas teorias em que não há direção do tempo, mas são quase todas as teorias em física, aqui só escrevi algumas para especificar a relatividade geral, a física atômica, a física de partículas, o bosão de Higgs, a mecânica quântica, tem uma pequena exceção, eu pus aqui porque tem uma pequena exceção, o eletromagnetismo e a gravidade de Newton, e então há algumas teorias em física que têm uma pequena exceção, o colapso da função de onda na mecânica quântica é um problema, porque quando nós dizemos que o tempo tem as duas direções, anda para a frente e para trás e nós só por acidente ou quase como por ilusão, porque também alguns de nós dizemos que o tempo é uma ilusão, é que observamos uma direção do tempo, a mecânica quântica depois não funciona. O eletromagnetismo, se tiverem aqui algumas, alguns estudantes de física, já devem ter ouvido falar dos potenciais retardados de teoria de Maxwell e que basicamente o que isto está a dizer não há potenciais avançados na teoria de Maxwell, na teoria de propagação da luz e isto é como dizer a pergunta porque é que nós vemos as estrelas que nos chegam, a luz das estrelas que chega do passado mas não vemos a luz das estrelas que não chega do futuro. porquê? Ou seja, estas imagens lindíssimas que se vê nesta cúpula e quando nós vemos à noite olhamos para cima e vemos aquela miria de estrelas de luz de estrelas que chega essa luz vem do passado. Não há explicação para isso na teoria da eletrodinâmica não é? O eletromagnetismo com que nós explicamos a propagação da luz não há explicação porque é que a luz não vem do futuro só vem do passado e isto eu estou a falar e estou a notar que pergunta é tão pateta mas é exatamente estas perguntas que nós como somos crianças temos que um dia mais tarde perdemos porque somos já crescidos e educados e são estas perguntas que vocês devem manter se estiverem aqui ainda estudantes de liceu mantenham as perguntas patetas porque quando vos dizem esta pergunta é pateta a maior probabilidade é que ninguém sabe a resposta e podem vocês sendo cientistas e eu claro que sou uma mulher de ciência e acho que tenho uma sorte mesmo de privilégio por poderem ainda fazer estas perguntas porque é que a estrela não vem a luz das estrelas não vem do futuro e só vem do passado acho que é mesmo importante nós mantermos as nossas perguntas mesmo que nos digam que elas são um pouco todas a última exceção da física que é mais interessante de todas e que se calhar vocês já ouviram falar é que na termodinâmica há uma direção muito bem marcada da evolução dos sistemas a entropia o nível de desarrumação de um sistema está sempre a avançar isto é a segunda lei da termodinâmica que ninguém sabe a causa nós conseguimos mais ou menos com algumas fazer batota explicar porque é que uma casa as nossas casas estão sempre a desarrumar-se mas nunca ficam arrumadas só por espontaneidade elas desarrumam-se por espontaneidade mas nunca se arrumam basicamente isto é a termodinâmica e é um grande segredo temos algumas teorias para explicar mas não sabemos e portanto estas são as exceções da física há algumas exceções em que há alguma uma espécie de uma direção no sistema portanto o tempo anda sempre na mesma direção porque de resto nós queremos a força na teoria mecânica das partículas quando vocês vão falar do bosão de Higgs o Big Bang o princípio do universo a mecânica das galáxias os corpos celestes os ovos a partirem-se na nossa cozinha tudo isso a física diz que é reversível e e basicamente como eu estou a dizer nós em física gostamos de explicar o que é que são estas as coisas mais simples eu já tinha já tinha dito o que é que é o espaço o que é que é o tempo do que é que será que eu posso partir o espaço sempre em pedacinhos mais pequenos com uma faca e continuar a cortar até chegar a uma unidade de espaço quase como se fosse um átomo que já não consigo partir isto é a física fundamental portanto é a mesma ciência que eu estou aqui a falar de perceber o que é o tempo e a mesma coisa para o tempo será que eu consigo cortar o tempo em pedacinhos cada vez mais pequenos unidades cada vez mais pequenas de tempo e consigo chegar a um átomo de tempo que eu não consigo partir o que é que é um instante o que é que é um evento o que é que é o que é que eu posso chamar acontecer o tempo o que é que eu posso chamar não é portanto no fundo a física contemporânea não acha que é necessário explicar a seta do tempo é um artefacto que não acontece que não faz parte do tecido da teoria então o que nós fazemos sendo físicos em quase todas as áreas e eu já expliquei mais ou menos sentamos-nos à mesa a uma mesa de um laboratório e temos um sistema de bolas de bilhar por exemplo e se há um plano inclinado as bolas de bilhar vão descer o plano e vão ficar na parte do valo mais baixa do sistema por exemplo e eu estou a olhar nós sentamos ao laboratório começamos a olhar para aquilo e dizemos vamos extrapolar uma lei e dizemos que as bolas tanto podiam ter começado a descer o plano como a subir isto é o que nós dizemos são as equações que nós escrevemos mas elas por acaso desceram o plano porque tudo depende das condições iniciais portanto eu pus as bolas de uma certa forma e elas começaram a descer o plano porque eu as pus no topo e por acaso se eu tivesse começado a experiência de outra maneira elas poderiam ter começado a subir o plano mas nós basicamente nunca se vi as bolas a subirem o plano estão sempre a descer é a maior parte das experiências que nós temos portanto o que nós dizemos é que as leis são simétricas observamos só uma direção a direção do tempo é aparente e depois dizemos é as condições iniciais eu comecei a experiência desta maneira as bolas estavam cá em cima as condições iniciais é o que explica a direção do tempo a minha teoria vai dizer que o tempo poderia andar para a frente ou para trás e depois culpo entre aspas as condições iniciais e então imaginem todos os físicos de todas as experiências e todas as áreas a porem entre aspas a culpa ou a explicação da direção do tempo nas condições iniciais vai sempre inicialmente as condições andando mais para trás no tempo e vai haver uma pilha quase debaixo do tapete cada vez maior para explicar ou seja cada vez que nós fazemos uma uma experiência em física e extrapolamos uma lei e dizemos que a lei não tem tempo não tem direção temporal e dizemos que é por causa das condições iniciais fica por explicar uma pilha cada vez maior quem é que vai pagar a conta desta desta grande pilha debaixo do tapete e agora é aqui que vocês vão perceber porque é que sou eu que estou aqui a refilar são aqueles cuja tarefa aqueles como eu que queremos explicar como é que o universo apareceu mas se vêm todos já do tempo presente a pôr para trás e mais para trás as condições iniciais de todos os eventos em física quando se chegar ao início do universo ao Big Bang vai haver uma pilha enorme para explicar porque antes de tudo viver também entre aspas à custa da evolução sem tempo não é? evolução sem direção do tempo e quando chegamos ao Big Bang ninguém consegue explicar as condições iniciais porque a conta já é muito grande para pagar portanto aqui temos dois gráficos que eu normalmente são as coisas com que eu lido no dia a dia como cosmóloga aqui é uma figura de uma galáxia mas este aqui de baixo principalmente é o que nós como cosmólogos fazemos da evolução do universo aqui com esta com esta luz é o Big Bang e uma grande expansão acelerada logo no início do universo quando o universo tinha menos de muito menos de um segundo de idade houve uma grande expansão acelerada e depois há aqui uma parte da radiação cósmica de fundo se me quiserem perguntar que basicamente são fotões que ainda hoje nos chegam a nós desde o comércio do universo desde o nascer e depois há aqui toda a evolução das galáxias as estrelas aparecem as primeiras galáxias aparecem as primeiras estrelas até aqui até onde nós estamos hoje portanto quem quer explicar o início do universo há um problema de a improbabilidade a probabilidade muito baixa de o nosso universo ter começado porquê? por causa das condições iniciais que nós culpamos assim assim falando de haver a direção de nós não vermos nas nossas leis não vermos uma direção do tempo dizemos que as condições iniciais quando chegamos ao estado mesmo inicial do início o Big Bang não conseguimos falar não conseguimos explicar porque é que o universo é desta maneira e não é de outra então isto é mais ou menos aquilo que é o meu trabalho e dos meus colegas explicar como é que apareceram as galáxias como é que apareceram os planetas como é que se formaram os primeiros os primeiros aglomerados de pequenas partículas de matéria como é que se começaram naquela sopa que havia inicialmente uma grande sopa quente de partículas e de poeira de radiação como é que como é que se começaram a formar zonas cada vez mais quentes isto é o dia-a-dia de um cosmólogo e aqui só agora para explicar esta é exatamente uma fotografia que vocês veem aqui atrás da radiação de fundo são fotões que chegam à Terra ao planeta Terra de todos os lados do universo de todos os cantos chegam fotões que vêm a viajar desde que o universo nasceu e há aqui algumas partes que são mais perdão algumas partes são mais quentes mais vermelhas outras partes mais azuis estas partes mais vermelhas é onde a radiação os fotões são mais e é aqui que começaram as estrelas e os planetas e as galáxias se esta fotografia que está aqui atrás fosse toda da mesma cor se fosse tudo mais ou menos um cor de laranja assim uma média hoje nós não estávamos aqui porque tem que haver no início do universo tem que haver algumas diferenças de radiação de luz umas partes mais quentes outras partes mais frias para as partes mais quentes se começarem a atrair e fazerem começarem a ficar mais densas e ainda mais quentes é aí que começa muito mais tarde 14 mil milhões de anos quase mais tarde que vão nascer as galáxias e os planetas e vamos nascer nós portanto esta fotografia que está aqui atrás é uma fotografia quase do nascer do universo estes fotões chegam hoje e chegam ontem chegam a nós ainda tiveram sempre a viajar desde o Big Bang desde o nascer do universo e são estes fotões que vão causar o problema das condições iniciais nós não conseguimos explicar como é que chegaram aquelas diferenças de temperatura por causa de não tomarmos na física na física a sério que existe uma direção do tempo isto expliquei então agora eu vou explicar quão improvável é que é este estado do Big Bang do nascer do universo e então vocês sabem se calhar ou lembram-se que em teoria probabilística nós dizemos sempre que há uma probabilidade de 1 em 10 ou 1 em 9 de acontecer qualquer coisa com esta lei simétrica no tempo a probabilidade do Big Bang é de 1 em 10 levantado a menos 100 portanto não é 1 em ou seja a probabilidade do nosso universo é de 1 em 10 levantado a 100 não é 1 em 10 1 em 20 ou 1 em 100 1 em 10 levantado a 100 isto é podemos fazer um 0 com 100 mais 0 vírgula 100 zeros e depois um 1 ou então ao contrário dizer que é 1 ainda é levantado a 100 nós não temos ideia do que é isto mas eu posso explicar mais ou menos o que é que isto quer dizer em termos probabilísticos isto é como eu dizer que este lindíssimo planetário nós estamos aqui na sala o ar está espalhado as nossas moléculas de árvores para ser simplista há moléculas de ar nós estamos a respirar e agora eu venho como cosmólogo venho aqui à sala e digo olha para o universo começar o ar não estava todo espalhado aqui estava ali num cantinho da sala que é tão pequeno que é eu dividi a primeira sala em 10 levantadas 100 quadradinhos cubos e depois meti tudo não é só o ar também vamos nos pôr nós também meti todas as pessoas que aqui estão dentro tudo o que está dentro desta sala meti ali num cubo que tem 10 levantado a menos 100 do tamanho desta sala e é assim tão pequeno e é assim que tens que aceitar esta esta hipótese se queres explicar como é que apareceu o universo e como é que começou o Big Bang ou seja não é muito provável qualquer um de nós pergunta mas como é que então chegou ali parece que está tudo arranjado porque este é o instante inicial do universo não há nada antes não há o tempo não há o espaço não há matéria não há pessoas não há galáxias não há nada e então vem um físico e diz o tudo toda a matéria estava ali tudo enfiado comprimido num quadradinho tão pequeno como este e nós perguntamos porquê como é que chegou ali e nós não conseguimos explicar portanto este é o problema o grande problema da explicação das condições iniciais do universo do Big Bang e depois há um físico muito um físico matemático muito famoso o Roger Penrose que fez este desenho é quase como se houvesse uma uma entidade quase como se fosse um deus ou uma inteligência superior que está dentro destas possibilidades destas caixinhas todas no no início do universo é quase como está por ali uma agulha muito cuidadosamente o estado inicial do Big Bang onde o universo vai começar e nós não temos explicação porque isto parece tão artificial esta explicação e portanto e claro cria um problema depois isto é um palavrão que se calhar alguns de vocês terão ouvido falar o multiverso ou seja para dizer alguns de nós e principalmente cosmólogos teóricos como eu dizemos ah então eu não sei porque que há uma probabilidade tão pequena do nosso universo começar de um em dez com cem zeros à frente mas eu já sei o que é que eu vou dizer vou dizer que há muitos universos lá fora se calhar tantos como dez levantado a cem e nós podíamos ter começado em qualquer um desses outros porque não mas começámos neste e aí é quase um acaso e já não temos que explicar como é que o nosso caso é tão especial dizemos que é um entre muitos outros e chamamos a isto o multiverso qual é o problema com isto estes universos nós quando começamos a postular universos extra fora do nosso e depois há estes estes detalhes não são acessíveis nunca foram observados desculpa nunca foram observados e quase que podemos explicar tudo o que quisermos com com o multiverso dizemos olha a constante da eletromagnética da tração das cargas positivas e negativas tem este valor no nosso universo poderia ter qualquer outro mas nós nunca vemos os outros universos em que tem outro valor ou seja não há muito estou a ser um bocadinho simplista é um bocadinho mais complexo do que o argumento que eu estou a dar mas essencialmente o problema é que nós estamos a afestar um pouco daquilo que é fazer ciência que é de explicar observar ver qual é a prova de que existe para dizermos que a natureza e o mundo à nossa volta funciona desta maneira e agora não sei se e para terminar agora vou falar também um pouco do que acontece com o tempo na gravidade quântica que é no fundo aquilo que é o santo graal um pouco da teoria fundamental em física que é para unir a teoria de Einstein da relatividade geral com a mecânica quântica ou seja unir as teorias de escalas gigantescas do universo com o mais pequeno e nós em mecânica na gravidade quântica que é aquilo que o meu colega Lee Smalling faz vamos mais longe e dizemos que não há tempo não há espaço não há tempo quando nós partimos e aqui é uma simulação um pouco artística mas da estrutura do espaço-tempo do tecido do espaço-tempo é quase como se fosse estes pedacitos aqui como se estivéssemos a partir o o o fabrico do espaço-tempo quando nós partimos dividimos tudo muito detalhadamente à escala mais pequena dizemos que não existe nem espaço nem tempo são umas partículas de qualquer coisa que não sabemos o que é que é e e então dizemos o tempo é uma ilusão e nós há imaginem num num centro muito avançado num um centro mundial científico onde estão se reunindo grandes cientistas grandes intelectuais todos a falarem e chegam com a conclusão que o tempo é uma ilusão e vocês como público que está fora começam a pensar mas estão completamente ligados da natureza e do senso do dia a dia não é eu experiencio o tempo é quase como o facto mais básico da nossa existência do nosso dia a dia não podemos ir a lado nenhum em que o tempo não esteja a fazer tic tac para a frente portanto sentarmos todos depois num centro de física teórica onde estão os maiores intelectuais a dizer que o tempo não existe temos que ter cuidado e saber se onde é que estamos a ir com as nossas ideias portanto isto expliquei também e aqui vou só dar esta 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 ideia também que é muito bem aceita a ideia do universo bloco que então aí é que vocês vão mesmo indignar que é o facto de as ideias do Einstein e eu sou o Einstein é o meu cientista favorito mas nós levámos-las um pouco mais à frente e dizemos bem então nós temos o espaço tempo três dimensões de espaço e uma de tempo e agora imagino tenho ali um bloco quadridimensional e saio para fora para uma quinta dimensão e estou a olhar para aquele bloco como se fosse aqui este cubo imaginem que aquele cubo tem quatro dimensões é claro que só tem três mas vamos imaginar que eu saí para a quinta dimensão e estou a olhar para o espaço tempo de Einstein aquele cubo bloco tem todo o espaço mas agora aqui é que está o problema também tem todo o tempo então o que é que agora posso dizer mas Alton se o cubo tem o tempo todo eu posso ir a esta fatia que é onde nós estamos aqui no planetário hoje mas também posso ir um pouco mais atrás cortar outra fatia do meu cubo e vejo que é que vejo hoje de manhã quando eu acordei vejo ali tudo porque está o tempo está ali todo dentro do cubo e vou um pouco mais à frente mais atrás e o que é que eu posso ver não sei vamos ver os dinossauros o tempo quando havia os dinossauros está ali tudo no espaço-tempo perdão vamos ver o tempo dos dinossauros no nosso cubo ótimo portanto eu estou na quinta dimensão estou fora das quatro dimensões estou a ver o nosso passado todo agora vai aqui o problema posso ir também à frente vamos ver o nosso futuro na nossa teoria de quatro dimensões se o tempo é mais uma dimensão está lá todo também vamos ver o futuro ou seja o que é que nós vamos fazer amanhã o que é que vamos fazer depois de amanhã o que é que vamos fazer daqui a cinco dez quinze anos tudo o que quisermos até daqui a quinze bilhões de anos outro universo está lá tudo escrito este é o que a física teórica diz qual é o problema com isto é nós temos que admitir que o futuro já aconteceu que nós já está tudo escrito o nosso amanhã depois da amanhã o nosso futuro as nossas decisões o que vamos fazer na nossa vida está tudo escrito no nosso cubo bloco bloco universo e aí estamos a tocar numa parte muito sensível da nossa realidade e sobretudo como seres humanos onde é que está a nossa em inglês dizemos free will a nossa vontade livre livre vontade que nós todos nós que estamos a acreditar que temos podemos decidir o que vamos fazer amanhã se hoje não trabalhei muito bem fui um pouco preguiçosa amanhã vou esforçar-me para fazer melhor na teoria quadridimensional do espaço-tempo não vale a pena estar a tentar eu não tenho escolha o que é que vou fazer amanhã está tudo escrito o tempo já aconteceu o futuro não é aberto nós não temos livre arbítrio o que é que como ser humano o problema que isto põe e quando vejo que as teorias em física que são teorias não é não é realidade estão a apontar para esta direção o que é que isto me diz a mim então mais vale estar-me no sofá estar ali a dia todo os dias todos o que eu vou fazer não não tenho escolha no que vai acontecer para que é que eu vou estar a esforçar e a trabalhar e a melhorar alguma coisa à minha volta está tudo decidido não tenho livre escolha e portanto este é um como está aqui a dizer nós quase que somos apenas fantochas não temos temos a impressão de que o tempo passa e há uma direção no tempo e o futuro está aberto e nós podemos decidir e acreditar no que vamos fazer amanhã mas esta teoria diz que somos todos fantoches que não que não que é quase como estarmos a olhar de fora para o que está a acontecer dentro daquela casa dentro daquela caixa e nós não temos decisão no que vai acontecer portanto para parar um pouco esta estas ideias que às vezes a teoria vai um pouco mais à frente do que perde o contato com a realidade com o mundo à nossa volta temos que voltar atrás e é isso que eu e o Lee Smollin estamos a propor é que temos que trazer de volta o tempo para a física e o tempo irreversível para como descrevemos o mundo à nossa volta eu aqui tenho só uma entrevista que dei há pouco tempo para esta online magazine da Universidade de Cambridge que diz fala um pouco destes destes assuntos o 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 e tem algumas algumas entrevistas por vídeo outras por texto e portanto tem estes temas tratados o que é que é o tempo quando nós admitimos que estamos todos dentro de uma caixa em quatro dimensões e portanto se quiserem vão dar uma vista de olhos para acabar vou só dizer então o que como é que se começa a formular uma teoria que leva o tempo a sério a direção do tempo é o primeiro passo que temos de dar para formar uma teoria da realidade ainda mais a física da gravidade quântica a teoria última do universo daquilo que é mais pequeno e mais fundamental temos de levar o tempo a sério e a direção do tempo não podemos escrever equações em que o tempo anda para trás e foi começámos a fazer este trabalho exatamente com uma proposta e ficámos muito contentes e honrados quando recebemos para o primeiro paper agora já há muitos mais papers um prémio de cosmogia já em 2015 portanto agora o que eu vos vou dizer são os ingredientes da teoria e que parecem óbvios para vocês todos mas para os físicos teóricos são coisas às vezes ainda um pouco muito difíceis de aceitar a primeira é o tempo anda para a frente anda para a frente em todos os regimes da física não é uma propriedade de grande escala não é uma propriedade que não exista às escalas microscópicas o tempo anda para a frente a física fundamental tem que ser substituída por uma física irreversível em que há uma direção do tempo os instantes de tempo existem e ocorrem num sentido e são quase como os blocos de lego da natureza que nós começamos a construir o regime microscópico que vai dar origem ao espaço e ao espaço tempo de Einstein e os instantes de tempo são eventos esta parte aqui é técnica e basicamente o que acontece eu não vou explicar como já estou a acabar não vou explicar muito esta parte aqui basicamente o que nós dizemos é que cada pedacinho destes é um evento de um instante de tempo que dá a origem a outros instantes de tempo e com estas interações os instantes de tempo interagem entre eles e nós mostramos que tendo a seta só uma direção se a seta tiver só uma direção nós conseguimos reconstruir o espaço tempo de Einstein e propriedades não todas as propriedades de mecânica quântica mas também parte das propriedades de mecânica quântica e portanto aqui a parte isto parece muito simplista mas eu não queria mostrar-vos equações mas a parte importante é que existe uma seta só com uma direção isto dá-se tudo ao imaginem à escala mais pequena que nós podemos imaginar portanto antes do espaço tempo e antes da mecânica quântica exatamente para vir explicar a gravidade e a mecânica quântica ao mesmo tempo isto também já expliquei os eventos nunca desacontecem aqui é a parte que explica como é que dois eventos dão origem a um evento e depois continuam também a matemática e vou só explicar este slide antes de acabar que é foi uma simulação pela minha aluna Katrina Goldman de Edimburgo basicamente é só este este é o espaço-tempo da gravidade quântica se quiserem explicar é uma simulação feita por computador aqui neste 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 eixo é o espaço perdão é o tempo no eixo horizontal e o espaço no no eixo vertical e então daqui o tempo anda nesta direção e nós começamos aqui no início por ver que há muita desorganização estes pontinhos cada deles é um evento um instante de tempo e com esta nós fazemos a simulação andar para andar no tempo evoluir e com estas leis em que o tempo tem uma direção os instantes começam eles a organizar-se espontaneamente e dão origem a estas linhas que vocês veem aqui mais à frente que já são linhas em que o espaço tempo de Einstein já emergiu portanto foi isto este resultado basicamente que parece assim um pouco esquisito de compreender mas eu queria-vos dar uma ideia por traços muito gerais este resultado que dá origem ao conseguirmos fazer o espaço-tempo a partir de uma direção temporal e portanto claro que tem muita matemática por trás mas eu não queria estar a mostrar portanto o que é que nós conseguimos mostrar que podemos começar a construir uma teoria a partir de uma direção temporal temos estas quase partículas que vocês viram é aquelas linhas que aparecem mais à frente no gráfico e agora vou concluir basicamente com as nossas com os nossos achados e com o sumário que é conseguimos introduzir o fluir do tempo nas fundações da química quase começar do princípio construir uma teoria de gravidade quântica e fundamental em física começando com uma direção do tempo o passado o presente e o futuro tem uma distinção entre eles não é só um acidente das condições iniciais da física não existe nenhum objeto matemático aquela caixa que vocês viram das quatro direções de espaço e tempo em que nós pudéssemos ver todo o passado e todo o futuro ao mesmo tempo no nosso modelo o espaço e o tempo perdão emerge de forma natural e as simulações que fizemos demonstram que é possível obter uma direção do tempo partindo de equações que são assimétricas e vou terminar por agora obrigada João e se calhar começamos com as perguntas Obrigado Obrigado nós Marina Obrigado Nós vamos agora começar com uma sessão de perguntas aqui para a sala mas não só também para todos aqueles que nos acompanham a partir da videodifusão lá em casa obrigado por estarem a olhar para esta sessão e acompanharmos podem colocar as vossas perguntas para a Marina através da aplicação que temos online eu gostaria de começar para perguntar quem é que gostaria de fazer uma pergunta à Marina vamos já começar aqui Olá boa noite obrigada pela apresentação eu na verdade tinha duas perguntas uma é se o ponto zero do tempo se considera o início do universo ou o Big Bang ou seja se já é certo que o Big Bang é o início do universo ou se o zero é considerado simplesmente o momento inicial no qual recebemos informação do passado ótima ótima pergunta outra pergunta é quando apareceram aqueles gráficos dos eventos sim apesar das setas terem só uma direção acontece situações em que um evento dá origem a dois eventos ou dois eventos dão origem a um evento sim eu não percebo muito bem a relação entre evento e instante é a mesma coisa então isso significa que pode haver dois instantes num mesmo tempo não percebo ótimo podes quase vir trabalhar connosco pronto era só isso ótimo é uma pergunta ótima primeiro era o Big Bang ok o Big Bang acontecer no instante zero é uma questão de gosto há teorias em que o Big Bang é de facto o instante zero há outras teorias também muito interessantes em que o Big Bang é só o momento do nascimento do nosso universo deste universo corrente quer dizer antes do Big Bang havia outro universo estava a morrer contraiu-se 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 e depois contraiu-se tanto que começou explodiu de novo e tornou-se outro universo chamam-se as teorias de bounds não sei não sei como é o termo em português mas há também essas teorias portanto que os universos sucedem-se um ao outro em contração e expansão sucessiva eu acho que a maior parte da comunidade mesmo assim ainda acredita ou faz teorias em que o Big Bang é o início do tempo também nós não temos exatamente porque não temos uma teoria de gravidade quântica não temos acesso ao Big Bang em que as escalas de energia o universo era tão quente e tão denso que escapa a todas as leis que nós tivermos portanto não há provas que o universo de facto começou com o Big Bang mas é universalmente aceito a outra pergunta se há instantes que existam ao mesmo tempo é uma ótima pergunta e eu estou num debate danado com o Lee Smolin porque ele acha que podem existir instantes ao mesmo tempo eu acho que não e então ninguém sabe é claro que nós fazemos as teorias a partir daquilo que nós conseguimos e o nosso desejo é conseguir provar com experiências qual das duas é que é mas ainda não conseguimos com esta pergunta em particular ótimo mais perguntas? está aqui até mais bom noite obrigado pela apresentação naquela probabilidade muito pequena do universo ter acontecido se o tempo começou a seguir essa probabilidade iria acontecer como se o tempo tivesse parado ou como se o tempo tivesse infinitamente ocorrido exato sim é um conceito muito difícil de perceber porque a probabilidade é muito é tão pequena e é complicada imaginemos que eu tenho uma caixa com várias bolas com muitas bolas quase 10 levantadas a 100 e agora vou dizer vou abrir esta caixa quando eu abrir esta caixa é o tempo zero e vamos ver o que é que está lá dentro como é que estão as bolas todas organizadas dentro da caixa então o que nós estamos a dizer o que acontece no Big Bang é que nós abrimos a caixa estão lá 10 levantado a 100 bolas 10 com 100 zeros à frente e por alguma razão misteriosa estão todas metidas no canto ali num canto da caixa mesmo um canto mesmo aquilo era difícil de as meter estão todas metidas num canto minúsculo e a pergunta é porquê que é um pouco estranho há aqui alguma coisa que nós não estamos a perceber quando nós abrimos a caixa estávamos à espera de alguma uma configuração que não fosse muito complicada as bolas todas andarem de um lado para o outro ou se calhar acontecesse até estarem em metade da caixa pode-se explicar que acontecesse uma probabilidade de elas estarem só até num quarto organizadas ali um quarto da caixa mas estarem todas arrumadinhas ali num cantinho que tem o tamanho 10 levantado a menos 100 é um problema para muitos físicos achar que aquilo é normal em termos probabilísticos porque não haver explicação para um estado tão especial é um problema para nós e ninguém sabe e alguns de nós tentamos lidar com o problema e fazer algumas propostas Marina no lado oposto da sala não sei se nos estás a ver boa noite eu tenho duas questões a primeira questão era eu não percebo exatamente porque é que ao considerarmos que todo o espaço e tempo é uma unidade única porque é que isso implica que nós não temos livre-arbítrio e somos os fantoches na medida em que o meu livre-arbítrio estará impresso ao longo desse cubo imaginário e quem esteja fora do cubo consegue ver toda essa impressão simultaneamente mas ela continua a existir o facto eu estou dentro portanto não consigo ver a totalidade de todo o meu livre-arbítrio durante toda a minha vida alguém fora estaria a ver mas isso continua a existir isso não significa que isso não seja real para alguém que esteja fora e a minha segunda questão era aquela probabilidade que colocou é de onde é que ela vem na medida em que parece-me que uma singularidade nós não sabemos o que aconteceu antes como é que podemos estar a atribuir uma probabilidade sobre uma realidade que não conhecemos ah ok eu posso dizer como é que é calculada esse número de levantada 100 em relação a explicar qual é a pergunta é exatamente o que eu estava eu não consigo explicar melhor que este exemplo com as bolas e perguntar-nos como é que as bolas foram ter aquele estado tão arrumado mas em relação à primeira pergunta eu acho ótimo portanto um de nós que ao saber que o futuro em algum sentido já está determinado que está todo numa direção um espaço de tempo que para algum observador que tecnologicamente conseguisse sair das quatro dimensões que nós concebemos e construir uma máquina tecnológica sair e ver de facto todo o passado e todo o futuro se não tiver um problema ideológico nem tanto ideológico eu pessoalmente não imagino que seja ter livre-britrio se dissermos que eu penso que o futuro ainda não aconteceu mas se eu construir uma máquina tecnológica para ir à quinta dimensão esse observador ver o meu passado e o meu futuro todo para mim eu aí tenho um problema mesmo que acho então isso não é ter livre-britrio porque já está tudo determinado ou seja eu não tenho na posição no estado corrente em que eu estou não tenho escolha para mudar o futuro já está determinado se não tem um problema com isso ótimo acho fantástico porque então aí a teoria faz sentido há muitos de nós que de facto isto é um problema já quase filosófico portanto é preciso trazer os filósofos para a sala mas há aquela o que é que é o livre-britrio o que é que é nós termos vontade e podemos escolher o nosso futuro é é um problema quase filosófico de facto dizermos que o futuro já aconteceu traz problemas para muitos e pensamos que aí já não há aquela que nós costumamos dizer de escolher o que é que vai acontecer João está aqui ah sim desculpa boa noite eu sou advogado e não percebo nada disto mas sobretudo porque eu ligo ligo à linguagem não percebi sobretudo a última conclusão parece que está a última conclusão parece que há antítese do que se disse antes é possível obter evolução reversível temporal partindo de evolução reversível afinal quer dizer que é possível eu não expliquei esta parte também porque achei que já estava estava a ser um pouco longa ou seja nós quando dizemos quando fazemos a gravidade quântica e e dizemos que há uma direção incutida na gravidade quântica no regime mais pequeno nas escalas mais pequenas depois a partir daí construímos a relatividade geral a mecânica quântica todas as teorias que nós conhecemos as teorias que nós conhecemos de facto aparentam ter simetria temporal portanto elas parece que podem andar tanto para a frente como para trás e é uma questão de condições iniciais à escala em que a relatividade geral portanto quando nós começamos mais do nível mais fundamental e dizemos que há uma direção do tempo depois temos que mostrar que dá origem a todas as teorias que nós conhecemos se eu aparecer com uma teoria de gravidade quântica que diz que nega a relatividade geral o eletromagnetismo a termodinâmica ninguém me liga nenhuma eu tenho que mostrar como é que construo as teorias que existem na física a partir dos princípios mais básicos é isso que quer dizer portanto a simetria temporal tem que dar origem quase quando estiver numa escala mais acima à aparente simetria temporal que vemos nas equações Marina temos tempo para mais uma pergunta sim ótimo boa noite muito obrigada pela sua exposição tão motivante eu também não sou desta área não percebo nada ótimo bem-vinda e não querendo ser mais papista que o Papa isto são questões que provavelmente a qualquer bichinho de duas pernas isto faz mexer e penso bastante na origem do tempo no espaço aquela teoria de que o tempo e o espaço poderiam podem não existir de Einstein pelo que percebi da sua exposição se calhar já está a ser revogada mas dentro de tudo que nos explicou eu penso que há paradigmas diferentes mas que podem ter pontos de confluência e de divergência também provavelmente a noção daquilo que eu percebi a noção do espaço e de tempo tem sempre a ver com o referencial no qual nos colocamos basta mudarmos a posição relativa do ponto onde nos colocamos passamos a ter uma noção de tempo e de espaço absolutamente diferentes essa teoria do cubo de facto é muito interessante porque acaba por nos explicar com um desenho o porquê que o passado e o presente poderiam não existir porquê que o passado e o presente poderiam não existir porque se nós pensarmos no cubo e olharmos para cima pensando estar a olhar para o futuro e estamos a receber por exemplo o sinal de uma estrela que já não está então o presente seria um reflexo de um passado que já não existe nesse sentido então o presente e o passado não existem sendo o presente apenas uma ilusão de algo que já não existe claro nesse sentido o futuro poderá também não existir sendo apenas uma equação de probabilidades num num peço desculpa sim é um exemplo muito difícil de perceber porque o que eu fiz para dar ideia das quatro dimensões que nós não conhecemos nós só temos acesso a três dimensões de espaço e aquele exemplo faz uma redução em que transforma três dimensões temporais ou uma fatia de duas dimensões e depois usa a outra que falta a três e portanto aquilo já está ali aquilo é um inscício de visualização quando o que o Einstein diz é que o tempo e o espaço são relativos isso refere tudo eu fazer uma fatia naquele cubo diferente que eu posso de tempo simultâneo consoante como Einstein diz esteja a movimentar mais depressa ou mais devagar assim posso cortar outra fatia portanto aí eu peço desculpa porque não há maneira de vir luz do passado ou luz do futuro só vem do passado e aquele e aquele objeto matemático quatro dimensões e diz exatamente isso e portanto a Trisa Einstein diz que não há sinais que possam vir do futuro também que não tem explicação mas para mim o que eu acho interessante naquele universo de bloco é que onde é que está este passado e este futuro que me estão a dizer que existe ao mesmo tempo não é? que existe tudo ali esta pessoa que saiu do cubo está a observar não tem tempo porque o tempo está lá dentro do cubo e portanto eu aí pergunto então mas eu posso virar a esquina e espreitar onde é que está o passado e o futuro como é que eu onde é que estão como se está a dizer nessa teoria tudo o que existe e de facto o que nós observamos é o instante atual e na física de hoje em dia o instante atual não toma nenhum papel especial nas equações portanto é um instante tal como o passado e como o futuro e é isso que nós estamos a desafiar Marina já não temos mais tempo para perguntas de qualquer das formas se tiver alguma questão a Marina ficará aqui um bocadinho depois da sessão portanto poderão colocar alguma questão à Marina eu queria agradecer mais uma vez por favor obrigado Obrigada João e obrigada por virem ouvir as nossas as nossas ideias e fazerem perguntas e desafiarem manterem-nos na linha como dizemos para nós os físicos teóricos para não começarem a fazer umas teorias muito esquisitas obrigada a todos Obrigado a nós Obrigado Obrigado